Aqui na Capela de São Valentim, a gente traz mais uma característica especial da capela, contando um pouquinho também da cultura dos italianos e da cultura de Veranópolis. O Seu Domingos aqui está fazendo um artesanato, a Dona Irma também. Boa tarde, Seu Domingos. Boa tarde. Explica pra gente um pouquinho que artesanato é esse, é um cesto que o senhor está fazendo? Cesto de Vim. Isso aí. E o senhor aprendeu a fazer desde muito novo? Quando eu tinha 18, 19 anos, o meu pai que me ensinou a fazer isso aí. E mantém essa atividade até hoje, ensinou para os filhos também? Como? Mantém essa atividade até hoje, ensinou para os filhos? Sim, sim. Vai passando? É, sempre. Isso aí. E a Dona Irma aqui está fazendo uma dreça, é isso, Dona Irma? Ou trança, como quer, né? Uma trança, uma dreça que vai dar origem a que tipo de artesanato? Essas cestas aqui e chapéu de palha, que na colônia sempre precisa, né? Para o sol quente, quando vai na roça, precisa do chapéu, né? Então a gente faz com muito carinho, é um passatempo, é uma fisioterapia também, porque fazendo isso a gente esquece até dos problemas. E a senhora aprendeu a fazer a trança e o artesanato em palha de trigo com quantos anos? Ah, desde nova. Eu não me lembro mais, eu acho que tinha uns 15, 16 anos, a minha mãe que me ensinou. Sim, muito bom. E foi sendo uma atividade mantida por toda a família, então? Sim, sim. Isso ali todas as minhas irmãs faziam. Sim, sim. É muito bom. Isso aí, uma característica daqui da comunidade de São Valentim, que traz então o artesanato, contando um pouquinho da história e da cultura da comunidade. Obrigado.